Música Quero escutar Me ajudar Em qualquer razão Não vá dizer Que não quis Nada Daí foi Mas você sabe Muito bem Música 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 Só entrar em um louco coração Música Que infame Das desilusões Música Só É um cego Mudando Que espada Atua Af shuttle É um cego Não vá dizer Amém. 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 Amém.